What does the fox say? BOT Fácil pode ir todo mundo de suporte que a gente ganha do mesmo jeito Mas enfim Bem, esse modo de jogo também é baseado na história Ele é distante dos campos de justiça que são o Summoner's Rift Distante da ponte do Hall in Abyss Que é em Freljord Que é aquela ponte de gelo que eu ainda não mostrei, não fiz gameplay lá Porque o Lucas fica de viadagem e não quer jogar aram pra filmar E, bem, ele representa, quer dizer, não representa Ele está dentro da Ilha das Sombras Que é um local onde tem alguns dos campeões Ou que é o local de origem de alguns deles Como Nocturne Que, bem, suspeita-se ser a invocação dos poderes do Zed Ou até, sei lá, possivelmente Os Pesadelos do Shen É, Evelyn É, a criadora de viúvas É, quem mais? E Karim Não lembro qual o título dele É, Trash O Guardião das Correntes Aquele bicho feio do capiroto que prendeu a alma da mulher do Lucian É, quem mais? E Yorick O Coveiro Aliás, um dos que eu mais gosto de jogar É, ele não tem uma lore, assim É Como posso dizer Que consta na lore de outros personagens Ele é um que tem uma lore Exclusiva pra ele É, não tem outros que interagem com ele Pelo menos não que eu já tenha lido Eu só lido daqueles que eu já tenho Talvez aqueles que eu Alguém que eu não tenha interaja com ele Não sei Provavelmente a Vayne Porque ela caça os Os campeões da Ilha das Sombras Mas eu não posso afirmar nada Porque eu nunca li a lore dela Então eu não conheço a história dela É, bem Tem mais Ah é, a Elise Eu não lembro o título dela Mas eu sei que Eu acho que é a Rainha Aranha Não sei Se não me engano Tá faltando mais um É, Cartons A voz mortal que Há pouco tempo foi refeita Quase todos eles não tem lore Assim com outros personagens O único que eu me lembro É É Evne com Twisted Fate E o Zed com o Nocturne E o Shen Bem, enfim Vamos começar Não, eu não recomendo que façam isso Que eu estou fazendo Mas é porque a mana do Twisted Fate Acaba muito rápido E eu Não gosto disso Bem-vindo A Twisted Fate É Pra já É Twisted Fate É um personagem que Eu acho Tipo Ele se acha bastante Pelo menos na minha opinião Eu gosto dele É a minha cara É Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Uma dança que com certeza Vocês conhecem Gangnam Style Sim, essa é a dança do Twisted Fate Essa é a provocação dele Não sei se deu pra ouvir Essa é a piada Dois e essa é a piada um Também nunca joguei Somente um tolo Joga com a mão Que lhe é dada É Eu não sei o que que significa Provavelmente tem alguma coisa a ver Com pôr Que eu não sei jogar Então Auto-ataque tá ativado? Não Sou péssimo farmando Droga Perdi dois farms Cara Consegui perder o terceiro Até o Raiz Do bot Tá farmando melhor Que eu Essas cartas Atravessam todo mundo Então A passiva dele Você ganha ouro extra Toda vez que você abate Uma unidade Como eu sou péssimo Farmando Eu quase nunca Ganho esse ouro extra Não, não deu pra pegar A segunda skill Escolha uma carta Deixa ele chegar perto Você escolhe uma das três cartas A amarela Dá stun Caraca Não acredito O cara conseguiu morrer pra sauna Tá de sacanagem Tanta gente Qual outro champion Que tá lá Porra Tem um jogar O cara morreu pra sauna Essas cartas São a melhor habilidade dele Porque Elas pegam Uma distância Muito grande E atravessam todos Essa é a terceira habilidade A cada quatro Ataques básicos Você carrega Um próximo ataque Que vai causar Dano mágico extra E vai fazer um monte De cartinhas Saírem voando É legal a animação E é melhor pra farmar Todas as falas dele São condizentes Com jogos Só que jogos Dê cartas Por favor Não vá pensar Em League of Legends Nessa hora A carta azul É a que causa Mais dano Ela rouba Mana pra você A carta vermelha Causa dano Em área Peraí Ah consegui Ela faz isso Causa dano Em área E dá lentidão No adversário Cara Twisted Fate Eu tenho uma longa História com ele Porque ele foi Meu primeiro personagem Eu peguei a época Que a ultimate dele Era global Você podia se teleportar Pra qualquer lugar Do mapa E mostrava Todos os adversários Eita bosta Tem que ali pegar Vai ficar aí mesmo Vai Não vai dar pra pegar não Corre fera Corre 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 muito Tá Eu não tenho muito O que fazer Os cara fedaram Os outros lá Não tenho Eu particularmente Eu particularmente É muito longa É muito longa Porém Nesse mapa Não tem problema Com a range Porque o mapa É pequeno Então É isso aí Vou começar a fazer A DC com ele Não é o recomendado Antigamente Você podia fazer Tanto a DC Quanto a AP Pra ele Não é a toa Que essa terceira Baralho Marcado Antigamente Era baseado No dano físico E mágico Agora é só Baseado no dano Mágico E a velocidade De ataque Você ganha Muito pequena Ou tu Chogar Presta atenção Tá maluco Fera Sai daí Tá louco Peguei Caraca Que chogar Maluco Que golem O que Tá maluco Aí Se você For fazer a DC Sempre pegue A terceira Skill Se você For fazer a AP Sempre pegue A primeira E a segunda Porque Elas são Elas te dão Uma range Muito grande E um sustain Na line A terceira É só pra caso Você vai fazer a DC Mesmo Ela é um resquício Da época Que o Twisted Fate Você fazia Mais a DC Com ele Mas nem tanto Tô exagerando Você fazia igual Twisted Fate Era tanto a D Quanto a AP Eu particularmente Gosto dele a DC Porque eu sou da época Que ele era a DC Isso pra mim Era o mundo Até porque Quando você Tá com ele a DC A sua passiva Da terceira Skill Estaca rapidinho Só que claro Ele gasta Muito Ele gasta até pouca Se você não Upar a terceira A primeira Skill Você usar Só as outras Fica fácil Você não gasta Quase mana Nenhuma Seu ataque Básico Já compensa O dano extra Das habilidades Cara O que esse Chogar Tá fazendo Ele é maluco Na moral Você tem que ter Uma mira maneira Assim Você nunca Mirar na frente Do cara O que esse Chogar Tá fazendo Cara Não dá pra entender Tem nego Que Porra É noob de natureza Ele nunca Blefa Nunca jogou Jogo limpo E nunca Blefa Sei Sai daqui Chogar O que Tu tá fazendo Vai morrer Pra torre Se duvidar Vai pra lá Chogar Sai daqui Eu não quero você Você é feio Você é o horror Do vazio Quer dizer O terror Do vazio Aff Mano Ah Se a sua naviel Eu estompo ela Ih Olha o maluco Aqui Ih Olha dois maluco Aqui Ih Não vai rolar Não Ah Me deu silence Ah Ah Mas eu peguei Double kill Ah Esse último Não deu Conseguimos Vamos pegar Isso aqui Porque isso aqui Dá dano Pra gente Redestruída 2k e 400 Isso aqui Já dá dinheiro Então já ajuda Ah é Uma coisa Quando você faz A DC Essa skill Das cartas Não fica forte Isso não é Muito bom Porque você perde Muito na range A vantagem Do teu Steady Fate Era Antigamente A passiva Também Que ia Pra todo mundo Aí o ADC Ficava felizão Quando você Não ia de ADC A passiva Continua sendo Basicamente De ADC Você ganha Gold extra Sai daqui Chogar Você é inútil Você é burro Você tá Fidando Você nem usar Sua ultimate Você sabe Eu não vou te ajudar Não Você vai morrer Eu sou um cara Mal Chogar burro Cara Ajeita Eu ir lá Pro top Tem que ter Uma mira boa Tem que calcular O quadrado Do cateto Do esquadrado Da hipotenusa Aí você mata Os cara Droga Assim não vai dar Os minions Estão me matando Ah Morrer Ah Mas eu vou morrer Pros minions Eu vou morrer Pros minions Sai de mim Minions Isso As Minions Ah Aí Agora eu acertei O golem Essa ultimate Você tem uma área Muito grande Pra se teleportar Essa aqui É mais ou menos A tua área Pra você ter noção De até onde Você pode se teleportar Ele mostra Todos os adversários Na sua range E de brinde Você pode se teleportar Depois Mas claro Demora Pra cacete Pra recarregar Por isso Eu recomendo Façam redução Tempo de recarga Porque essa ultimate Salva vidas Ou Cara Ajuda em tudo Na moral Cadê Zephyr É uma boa Dente de Nashor Quando você Tapê Esse é o último Item que você faz Sempre Vale muito A pena Fazer ele Acho que eu vou Fazer um Zephyr Agora Eu gosto De fazer Full velocidade De ataque Porque ele já Tem muita Velocidade De ataque Um item Que é muito Bom pra ele Que eu não sei Se tem Nesse aqui Cadê Velocidade De ataque Tem Furacão De Hunan Porque você Estaca Sua passiva Muito rápido É perfeito Tá Vocês pegam Esse Eu pego Esse aqui Otário Ela vai Chogar Morrer É Três Contra Um Por que Que é Eu acho Que agora Eu estompo Os dois Ali Estompar Meto Solar Os dois Errou Tipo Só Existe Os Não vão Causar Muito Dano Mas Se você Só Usar Para Controle De Grupo Ah Não Creio Ai Não Tenho Mais Skill Matei Realmente Você é o único Toy Story Fate Não tem outros campeões Assim Que joguem cartas Nos outros Os outros normalmente Jogam alguma coisa Que realmente machuque Tudo bem Que eu aprendi A jogar cartas Que nem o Toy Story Fate E realmente machucar Quando joga Mas não é para tanto Também Não sai atravessando Tudo que você vê Cara O Toy Story Fate AD Carrega a torre Muito rápido Vai ficar aí? Pomba Sinútil Só tem Seios Sai de Mi Ah Você calcula O quadrado Do escateto Da hipotenusa E você Acerta o Chogar Mi pegou Bosta É Uma coisa Que eu acho Interessante Ele tem Um ciúme Gigante Desse chapéu Dele Tá É só uma curiosidade Esse chapéu Ele ganhou Do Graves Que era o parceiro De equipe dele Nos assaltos Que ele praticava Sim Ele era um bandido Só que aí Em troca dos poderes mágicos Ele vendeu Informações Sobre o Graves E o seu parceiro Foi parar na cadeia E justamente Por causa disso O Graves detesta O Toy Story Fate Eu creio que você Não gosta muito De pessoas Que te põem Dentro da cadeia Especialmente Como você é bandido Eu tô abusando Furacão de rua Não Você tá bem próximo Não vou conseguir Pegar O que que é Chogar Ah Depois que eu Levei a torre Praticamente toda Chogar é burro Eu vou mostrar O que eu falei Sobre a passiva Do furacão de Runa Particularmente Vai ser maluco Vou vender isso aqui Isso aqui Não vou nem Que isso Tá aprendendo A enxugar Velocidade de movimento É muito importante Pro Twister Fate Porque Ele é muito lento Sem sacanagem É muito lento mesmo Ah Não façam isso Que eu fiz Eu só tô fazendo Porque é bote fácil Não tem problema Você vender um item Só de sacanagem Mesmo ele sendo Já fechado Mas só pra mostrar Passiva que eu falei Isso funciona Com o Veneno do Timo Com o Varus Com Qualquer personagem Que tenha passiva Estacável A passiva do Graves Também funciona Aqui ó Carrega a passiva Rapidinho Se eu conseguir Sair daqui Ah Eu vou ter que fazer Roubo de vida Em breve Muito em breve Mesmo Eu não consigo Chegar neles Sem poder De troca Sem Roubo de vida Agora Que eu falei Você leva Tudo muito rápido Porque a sua Passiva Estaca Cara Ele morreu Pra zona Como isso é possível Tá vendo Só as skills Não vão causar Dão nenhum Como a DC Mas É bom Pra você Farmar E Como você Farma Você ganha Sua passiva E isso Ajuda demais Poxa vida Não tem Roubo de vida Aí agora Aqui também Não tem A sedenta Demônio A sedenta Ia ajudar Muito Mas muito Mesmo Deixa eu colocar Aqui roubo de vida É o jeito Eu fazer isso Aqui Certamente Estão levando Tudo Os caras Estão os dois Na base Não entendi Nada Prevejo Um Um Bot Ficando forte Pra cacete De tanto Que Farmar Tá nível Nove Já Essa jossa Tá Daqui Eu não vou Conseguir Não Que Que Ele Tá Pingando Ali Vem Otário Vem Que Eu te Estompo Sério Isso Te Explode Só que Eu preciso Urgentemente De roubo De vida Ah Detalhe Além da passiva Estacar com roubo De vida O Hunan Também serve Quando você Acerta 3 Com dano Com roubo De vida Claro Não é um item Que eu Recomendo Opa Boa Estar Eu já Usei Minhas Skills Ai Ultou Me Matou Cretino Ah lá O Shogar Corre atrás De kill Por isso Que ele Morre Aê Vamos ver Se ele Mata Agora Ele Tá sem Ult Cara Se duvidar Ele vai Morrer Para Sona Ah Não Não Ele vai Matar Matou E Chegou o par De nível Ah Já que saiu Bem que eu tava suspeitando Tava muito tempo parado A Hydra não funciona A Hydra Como já diz Ali Somente corpo a corpo 10% de roubo De vida 12% 15% de roubo De vida Tem que ser Esse aqui Tá bom Estou sem Ult E sem Ghost Por que o Ghost E não o Flash Como eu tinha falado Porque No Twisted Fate Tem um problema sério Com velocidade de movimento Se reparar Ele não chegou Nem aos 400 Eu fiz a bota De ADC Que dá mais velocidade De movimento Ele tem um grande problema Com isso Tá vendo Aí estaca muito rápido A tua passiva Perfeito Quer dizer Não ele ter morrido Eu ter matado Tá vendo Toda hora Vem a passiva Eu fico pensando Eu acho que Eu não solo Aqui os dois Mas tudo bem Vou jogar Eu não sou você não Dá GG Por que? Tá com alguma pressa? De que? Eu vou ter que sair Tá Eu carrego Então eu carrego Não precisa se preocupar Porra Especialmente Com o Twisted Fate Eu sou especialista nisso Agora que já tá com velocidade De ataque pra cacete Eu já posso colocar Ataque automático Eu tô com pressa não Vou enrolar mais um pouquinho Falta 1400 Eu vou tentar pegar isso aqui Eu sei que eles vão voltar Ah Aí eu pego aqui Eles pegam lá Olha o Minion aqui O legal é que a ult Do Twisted Fate É que pega em praticamente tudo Por isso que eu gosto Do Twisted Fate Qualquer roleplay Aqui Acho que você vai morrer Só acho O que que foi Chogar? Corre não Ah agora corre né Safado Se reparar Eu farmo todo mundo agora Opa Olha o Chogar aqui Ele tá com 6 Devorar já Tem que matar Essa jossa logo Pra acabar Com essa passiva dele Se eu tivesse jogado Solo top Eu já Já tá muito mais forte Tá bom Agora vamos Estompar alguém Agora é só Basear no dano É Faça uma dançarina Já que ele tem aquele problema Da velocidade de movimento Que aí você nem precisa Se preocupar com esbarrar em alguém Esse O Chogar tá nível 10 Mas ainda assim Ganha do nosso Porque o Chogar tá Tancão E os 3 ali Tá eu pego aqui Não tem problema Agora vou destacar um pouquinho aqui Vamos matar o Chogar Se fosse você sair daí Chogar Em breve Estarei Posso estar pra pegar os 3 Olha a range da minha ult Mas não vale a pena Assim Deixa eu carregar Deixa eu carregar esse top Tá vendo Você limpa a line Muito rápido E a sua passiva É só estacando Tá vendo Eu falo o que você acha Ah Volta aqui Ué Ficou com medo Ó Só pra dizer Já vi o Stead Fate Jungle Mas não recomendo Ah droga Ah droga Não deu range Aí minha vida Voltando Com a roubo de vida Até que é fácil Arremessar cartas Assim O problema é você Conseguir mirar Pode me bater A tua torre vai cair primeiro Não Você não pode me bater não Você tá grandão Chogar Sai de mim Tá bom Caiu aqui Vamos voltar E ver o que dá pra fazer Falta pouquinho Pra fechar a dançarina Acho que se eu matar Esses aqui Já dá pra fechar Acho não Tenho certeza O cara tá insistindo Ele vai acabar morrendo Se ele quer levar o jogo Ele não pode morrer não 4 barra 6 E eu tô sem ult Pra chegar lá Eu não sei se eu faço Ah Eu vou testar Eu não sei se eu consigo Solar o Esse bichão aqui Quer dizer que não tá aparecendo Agora Chogar Você tá fraco Ah lá Pra que que eu tô Deixa eu ver se eu consigo Solar ele Agora ele reconecta Acho que Não Acho que eu não vou solar não Se ele me atacar A distância Eu solo sim Agora se não Eita bosta Arrange É Eu solo sim Se continuar assim Droga Eu tô tomando muito dano Mata Isso É Nível 15 4 itens 4 itens fechados Agora eu tô com um buff Vamos recuperar a vida aqui Caraca Os 3 voltando base O cara se desculpando Bote fácil Gg logo Gg logo Eu não tô Opa Olha todo mundo aqui Eu mato A Sona Rápido E sei disso Por isso Eu vou matar ela Primeiro Aí agora Eu mato ele Pronto Agora ele perde a passiva Da ultimate Pela metade Isso aqui aumenta Nosso dano Então vale a pena pegar Mesmo se você quiser Dar um gg rápido Agora vamos dar gg Eu não Eu Coisa de noob Se chama Fominha Falta pouco Pra eles reviverem O Raizel Tá lá No top Sua equipe Destruiu O Sua equipe Destruiu O Pô Tô É Finalmente Aprendeu Tá Não dá não O Sexta de Feito Já derruba Muito Aquilo Não dá por nada Não jogar Mas se você Ficar Já foi metade Da vida Assim É Muito Fácil Fica Aí Choga Ah Vamos lá O Teio Só pra Ver Olha Isso Cara Bom É Isso Aí Galera Esse Aqui Foi O Jogo Do Twisted Threline Curtam O Vídeo Se Gostaram Se Não Gostaram Curtam Também Inscrevam Se No Canal Vejam Vídeo De Outros Jogos Tem Vários Outros Para Vocês Verem E Antes Desse Eu Postei Um Comparando Um Projeto Meu Que Deem Uma Olhada Caso Vocês Gostem De Moba Vocês Vão Ver Bastante Coisa De Moba De Cada Jogo É Isso Galera Valeu